As informações pra nós! Cadê você, Tatuzinho? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso noticiário. Ó, Tatuzinho, são animais aí, espécies de cobras venenosas, oriundas aí da Ásia, não é isso? E de vários outros continentes. Então, assim, como nós não temos essas espécies aqui, não tem por que também ter esse soro aí, esse antídoto, né? Pra salvar a vida, até porque não faz parte aqui do nosso cotidiano. Aí, nesse caso aí, é agora sacrificá-las, é isso que os especialistas analisam aí, o órgão responsável, é isso? Pois é, Marcão, bom dia pra você, meu irmão. A todos assistindo o Primeiro Impacto, essa história de cobras aqui no Distrito Federal tem dado o que falar desde a última terça-feira, quando o estudante de medicina veterinária de apenas 22 anos, foi picado por uma cobra naja. Ele foi levado às pressas aí pra um hospital particular da cidade do Gama. Ali ele foi, já entrou com estado de coma. Foi necessário pra um soro vir, pra que ele pudesse reagir a essa picada da cobra naja. Acabou que o soro, vindo do Instituto Butantan, não resolveu. A família teve um trabalhão, teve que trazer um soro dos Estados Unidos pra salvar a vida dele, que hoje ele já tá bem, está em casa, recuperando aí dessa picada da cobra naja. Agora, o novo capítulo dessa novela envolvendo cobras aqui no Distrito Federal, inclusive na semana passada, a Polícia Militar Ambiental, juntamente com a PCDF, conseguiu aprender aí cerca de 16 cobras. Entre essas cobras está, Marcão, uma nova cobra aí, que é uma serpente verde, víbora verde vogel. É uma cobra encontrada na Ásia. Esse animal, Marcão, ele está no serpentário do Zoológico de Brasília e ele corre o risco, sim, de ser sacrificado por conta que não há o antídoto do veneno desse animal aqui no Brasil, porque é um réptil vindo da Ásia. Ou seja, entrou no nosso país de forma ilegal, sendo traficado aqui para o Brasil. Então, portanto, cabe agora, o Zoológico nos informou, por meio de uma nota, de que cabe uma decisão do Ibama sacrificar ou não esse animal por conta da falta do antídoto do veneno aqui no país. Porque é um animal, como você disse muito bem na entrada do programa, é um animal que é da Ásia, viu, Marcão? Então, essa polêmica envolvendo cobras que foram apreendidas aqui no Distrito Federal, elas continuam e, pelo que parece, ainda vão dar muito pano para a manga, viu? Você entende de cobra, Tatuzinho? Você é especialista em cobra? Olha, Marcão, você sabe que a gente que mora no interior de Goiás, você lembra muito bem lá em Goiânia... Acaba acostumando assim, vendo muitas, né? Exatamente, Jararaca, Jurucuçu... Cascavela! Cobra coral, caninara, cascavela com aquele chocalho dela, entendeu? É verdade, você já pegou num rabo de uma cobra? Olha, Marcão, uma vez, acho que você lembra muito bem, em Goiânia, eu fiz uma matéria com uma jiboia. Ah, foi, foi. Aí, né, infelizmente, eu tinha que pegar na jiboia, né? Entendi, aí você pegou na cobra. Peguei na jiboia, exatamente. Então, mas jiboia na cobra. Agora, eu vou me falar com você, você já pegou na cobra, Marcão? É, direto. Você já pegou na cobra? Direto, rapaz. Pensa num cabra que gosta de pegar na cobra, é o Renan. O Renan, só mostrar a matéria de cobra aqui, ele não tira os olhos da televisão. É, é, é. Olha aí, Paulo Vitor. Mas nem cobra na haja, não, né? Ih, rapaz, aí a estreia é complicada, né? O que tem de na haja no dia a dia da gente também, viu, meu amigo? Não é só nas florestas aí, nos campos, nos cerrados, não, viu? No dia a dia também tem muita cobra, viu, Tatuzinho? Ô, Tatuzinho, você aí, na região de Brasília, qual é a cobra que você mais costuma ver nessa região do cerrado aí? Que aí é um cerrado, né? Olha, mas... Não, com certeza. JK, quando chegou aqui há cerca de 60 anos, aqui não tinha nada, era simplesmente um cerradão. A cobra mais encontrada aqui é a Caccavel, viu? A gente começa uma aula de história aqui no programa. Nós vamos agora pra uma aula de história. Vamos começar lá de Juscelino Kubitschek, quando fundou a capital brasileira. Vai, Paulo Vitor. Exatamente. Você sabe que a primeira vez que o JK chegou aqui em Brasília foi no dia 2 de outubro de 1956. Ele foi de carro ou de jumento? Era um campo... Não, ele veio de avião. Inclusive, Bernardo Sayão, que morreu, que foi quem responsável pela construção do primeiro aeroporto, era vice-governador de Goiás, recebeu ele aqui no dia 2 de outubro de 1956, Marcão. Caraca, viu aí, Rafa? Vai, pega essa manga aí, viu? Pega essa manga que tá achando... É... Você tá achando que o tatuzinho só entende de cobra, rapaz? E entende de história também, rapaz? E tem um detalhe, e tem um detalhe, ó. Tem um detalhe. Fala. Os topógrafos, na época que vieram do Rio de Janeiro, a sede do governo federal era no Rio, pra fazer a topografia aqui do Distrito Federal, encontraram muitas cobras, aí no caso, a cobra cascavel, viu, Marcão? É, um dia eu quero que você faça uma matéria, e pegando na cobra, eu quero ver se você leva jeito pra pegar na cascavel. Eu vou trazer uma cobra ao vivo aqui no Primeiro Impacto, viu? Eu vou mostrar pra você. Não fala não, que eu vou citar uns nomes pra você levar aí, viu? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Ó, olha em cobra, gente.